Um poema de Tunes Cone. O programa de poesia da tua Engenharia Rádio. Quais são as suas referências na poesia e na filosofia? Referências de poetas-filósofos. Posso já avançar com Anteira de Quental, Fernando Pessoa, Teixeira de Pasquais, Luís de Camões. Há muita referência filosófica na sua poesia. E eu colocaria, com uma certa reserva, mas coloco o nome de Raul. Uma personagem, não digo recente no nosso mundo literário, mas que está a ser redescoberta. E eu espero que revalorizada. Sobretudo no seu modo de filosofar, que não é, não é aquele propriamente analítico, mas que resbala no poético, naquela filosofia poética do século XIX, que acho que é muito interessante. Tenho também como uma referência pessoal. Posso sempre fazer uma aportação filosófica da sua poesia, ou até mesmo psicológica, mas esta referência é dos Serrés, que também acho que é um poeta, não só poeta, também dramaturgo, tem contos e tem novelas muito interessantes, que acho que, efetivamente, é uma personalidade a ser redescoberta. Em filosofia, claro. Menciono aqueles... Eu digo referências porque, atenção, todos estes nomes são nomes que eu revisito. Eu não gosto de dizer que tenho propriamente referências, porque a minha bússola vai-se alterando. As minhas referências não são estanques. Eu guio-me pelos astros. E há sempre estrelas que se apagam e outras que vão brilhando. Portanto, diria sempre que são autores que eu revisito. Ou no campo da filosofia. Revisitar, claro. Platão, Aristóteles... Particular, mas isso, claro, é quase que obrigatório. Agora, em termos particulares, Seneca, os estoicos, Seneca, Marco Aurélio, revisito, mas mais por... quer dizer... mais por uma meditação pessoal, não porque tenham deixado grandes textos. Os cínicos, não é? Os que tomaram o cão como exemplo. Exemplo do desapego do mundo. Ainda que, no caso de um ao outro, esse desapego tem mais de teátrico do que propriamente um desapego espiritual. desapego espiritual, seja como for, não me deixam de ser figuras sobre as quais eu, pessoalmente, medito. Revisitar sempre. Manodologia de Leibniz. Acho que ajuda-me também... Leibniz e Hegel ajudam-me sempre a reconfigurar o meu pensamento. Soren Kierkegaard. Sim, também. O modo como... como ele, heteronimicamente, vai resolvendo algumas... algumas questões particulares. Dentro da filosofia portuguesa, em particular, Leonardo de Coimbra, revisitando, Pinheiranda Gomes, Agostinho da Silva, Dalila Pereira de Costa e Álvaro Ribeiro. Todos eles, por motivos diferentes, com algumas aproximações, ainda que essas aproximações que eu tento fazer é ao nível da minha configuração própria e do meu próprio pensamento. Ou seja, é um modo como cada um, individualmente, ajuda a configurar primeiro o meu pensamento enquanto situado, ou seja, situado na minha terra, no meu país, na minha cultura, na minha língua, e o modo como cada um contribui com uma visão particular do mundo. seja uma visão mais ou menos metafísica, ou seja, mais ou menos pedagógica, ou seja, mais ou menos escatológica, no sentido de encontrar este, um sentido último para o ser. Acho que, para mim, são autores que eu, para já, vou revisitando nesse sentido. Pode ser que, no futuro, venha a revisitar outros, ou até mesmo, pelas mesmas razões, ou por outras questões diferentes, ou por questões diferentes. Qual é a sugestão de leitura que gostaria de propor aos nossos ouvintes? A propósito do tema do nosso diálogo, a recomendação poética que me parece mais adequada é a obra Os Lusíadas, do poeta e dramaturgo Luís de Camões. Ora, trata-se de poesia épica, irrepetível no mundo ocidental, na minha opinião. A contemporaneidade e a pós-contemporaneidade estão vazias de uma ação épica, no meu entender. Ou, quando esta se apresenta, é decadente. Os protagonistas de hoje, os nossos protagonistas épicos, arrogam-se um heroísmo de lugares comuns, pretendendo marcar presença no mundo sem terem nenhum corpo que baste. Mas, pronto, isso agora são outras deambulações por outros temas de debate. Agora, eu recomendaria esta obra, Os Lusíadas, porém, como é conhecida, para não dizer lida, acho que conviria, portanto, fazer uma segunda recomendação e essa recomendação incide na obra Tempo e Poesia, uma coletânea de ensaios de Eduardo Lourenço, editada pela Fundação Calouste de Colbencki. É uma obra que reúne, portanto, esses ensaios dirigidos a um público original e que problematiza, precisamente, esta questão do poético e da filosofia. a perceber da leitura desta obra alarga-se a compreensão acerca do papel da poesia no ato de conhecer e isso, para mim, é importante. Se no país dos Lusíadas não há movimento épico, nem protagonistas para o realizar, talvez a leitura de Lourenço possa inspirar alguns a ser poetas ou, pelo menos, a compreender a poesia para, quem sabe, incitar as gerações futuras a empreenderem ações épicas. Poesia e filosofia são duas atividades intelectuais redutíveis, isto é, toda a poesia é filosofia e toda a filosofia é poesia ou existem diferenças bem-vincadas? Na minha opinião, não me parece que sejam duas atividades intelectuais redutíveis, isto é, poesia é poesia e filosofia é filosofia. Isto, se conseguirmos, por hora, por momento, pôr de lado a questão da especificidade da filosofia e da poesia. Ainda que, por exemplo, e agora recordo-me de Pinheira Ana Gomes, a filosofia pode-se comportar de diferentes modalidades textuais. Uma dessas modalidades textuais poderá ser, efetivamente, a poesia. E, como referiu, como Vasco referiu há um bocado e muito bem, por exemplo, o poema de Parménides tem, efetivamente, essa aportação filosófica e poética. Não quer dizer que, por ter essa aportação, não quer dizer que seja redutível. Ou seja, redutível no sentido de que a filosofia deve se manifestar obrigatoriamente pela poesia ou de que a poesia tenha que comportar em si obrigatoriamente a filosofia. Creio que não, ainda que as diferenças que pode haver entre as duas não tenham que ser propriamente vincadas. Isto é, há quem defenda uma continuidade entre o literário e o poético, há quem rejeite essa posição, ainda que, como como pude constatar uma leitura recente que fiz, a filosofia, mesmo que tendo, mesmo que procurando almejar chegar a esta verdade, mesmo que parta de princípios analíticos marcados, não exclui o emocional, não exclui o sentimento. O sentimento faz parte de toda a atividade humana. Está por detrás da nossa intencionalidade. Se retirarmos o sentimento das nossas vivências, será que conseguimos ter um movimento intencional? Será que conseguimos pensar mover-nos para ter um pensamento que procure chegar a uma determinada verdade? Será que todo este movimento de procura de uma verdade já não comporta em si uma componente emocional, sentimental? E a poesia? É ela desprovida de elementos racionais? Não poderá a poesia também ter em si uma certa racionalidade? creio que estes pontos poderão ajudar a fazer a poderão efetivamente ajudar a aproximar a poesia e a filosofia. Ou seja, não se pode ou pelo menos não sei se é possível extirpar da filosofia a componente emocional ou se consegue extirpar da poesia a componente racional. Nesse sentido são eu prefiro ver ou daí corrijo não é uma preferência eu se calhar de momento vejo que filosofia e poesia tocam-se mas não quer dizer que elas sejam completamente sobreponíveis não tocam-se e na medida em que se tocam complementam-se. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca palavras de amor de esperança de imenso amor de esperança louca palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto palavras que se recusam aos muros do teu desgosto de repente coloridas entre palavras sem cor esperadas e inesperadas como a poesia ou o amor o nome de quem se ama letra a letra revelado no mar distraído no papel abandonado palavras que nos transportam a onde a noite é mais forte ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte há palavras que nos beijam Alexandre O'Neill O que é poesia? Considera que existe uma distinção relevante entre a poesia e o poema? Isto é relevante do ponto de vista poético e filosófico digo simplificando poesia e poema são o mesmo? Sabendo como o Vasco gosta de conceitos claros e distintos aqui teremos que efetivamente partir de uma definição clara de poesia e de poema neste sentido começando por poema o poema é redutível a alguma modalidade textual? Será que eu tenho que constituir um poema em estrofes? Ou se quer em verso há poemas de um só verso? Acho que a gente de Andrade tem poema de um só verso Portanto aqui temos um problema em termos de demarcação conceitual do poema relativamente à sua estrutura qual é a estrutura qual é a estrutura de um poema na sua modalidade textual e também podíamos podíamos também pegar no seguinte ponto se poesia denota um certo movimento certo o poema é o seu fruto e neste caso o que é que poderemos designar de poesia o que é que pode ser poesia poderemos encontrar poesia numa pintura podemos encontrar poesia num movimento de dança numa escultura se podemos encontrar poesia numa pintura num movimento de dança numa escultura então o que é o poema? o retrato o retrato pintado é um poema? será que o espetáculo de dança é um poema? será que o mosteiro dos Jerónimos é um poema? neste sentido acho que sim poesia a poesia comporta sempre um poema agora a questão é eu estou a tomar um termo em sentido lato e estou a tomar o outro termo em sentido estrito? ou seja estou a partir de uma concepção lata de poesia assumindo que apenas o poema assumindo apenas o poema como uma modalidade textual se for aí temos uma aporia temos um problema sem solução se assumirmos a poesia e o poema ambos em sentido lato então então pode-se dizer que é poema toda a poesia bem feita o estranho o estranho caso de Angélica de Manuel de Oliveira é a sugestão cinematográfica do João quer explicar-nos porque escolheu este filme? sem querer ser um desmancha prazeres Vasco vão-me singir apenas ao essencial daquilo que me levou a escolher este título o estranho caso de Angélica assim como muitos de outros filmes de Manuel de Oliveira tem para mim um um certo pendor poético ou seja se 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 efetivamente se pusermos uma aceção lata de poesia não a circunscrevendo modalidades textuais particulares o modo como esse filme em particular está concebido sobretudo ao nível da da paixão ou deste enamoramento do protagonista por uma figura que se assume mais patente no ponto de vista da ideia do que da sua consubstancialização acho que tem ou denota um certo movimento poético que não deixa de trazer também uma certa reflexão acerca da própria condição humana nomeadamente ao nível das paixões em conversa sobre a obra filosofia e poesia da filósofa espanhola Maria Zambrano discutimos as diferentes formas que a filosofia e a poesia têm de apreender a realidade no que diz respeito aos seus objetos A poesia procura fruir a unidade de cada coisa particular uma unidade completa porém fugaz A filosofia procura alcançar a unidade do ser a unidade que está para lá e para além das coisas particulares uma unidade sempre incompleta porque nunca alcançada porém sólida e duradoura eterna para ser mais preciso Nesse sentido acha que a poesia e a filosofia tendo em consideração a oposição entre aquilo que uma e outra buscam se podem dar na mesma pessoa sem gerar contradições considera que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo poeta e filósofo sem uma contradição interior considera que poesia e filosofia são no fundo conciliáveis penso que todas as todas as opções que coloque em cima da mesa todas elas são corretas ou seja a poesia e a filosofia podem ser conciliáveis numa pessoa podem muito bem se uma pessoa pode ser mais ou menos poética mais ou menos filosófica isso é com a sua tendência natural com a sua própria predisposição o que não quer dizer que apesar de haver alguma conciliação que não haja também uma tensão interior falando falando por mim eu sinto essa tensão ou seja o Vasco conhece-me relativamente sabe que tenho alguma coisa escrita muito e muito daquilo que eu escrevo está inédito agora eu a poesia é uma coisa que não me sinto confortável ou seja em escrevê-la ler gosto não gosto imenso de ler poesia gosto muito de procurar viver poesia na cotidia agora escrever não sinto essa tensão há uma tensão há pessoas que têm essa tensão e essa minha predisposição para a filosofia pronto isso denota naturalmente a partir da perspectiva de Maria Zambrano que tento procurar alcançar uma unidade do ser que ainda não atingi algo que eu já dei a sugestão ou dei a indicação de que trilho esse caminho agora claro que numa pessoa em que portanto este movimento poético ou seja defruir a unidade de cada coisa particular mesmo que fugaz e procurar uma unidade do ser uma unidade que mesmo que seja incompleta claro que isso pode pode criar alguma tensão isso pode criar alguma tensão não quero não quero dizer que e agora não sei teria de retrucar de volta se se a quem se dedica como o Vasco se dedica a estas questões que são as poéticas e as filosóficas se sente esta cisão particular o Vasco não tem que responder não tem que não tem que não tem que não tem que me retrucar de volta mas claro que poderá haver uma cisão claro que poderá haver poderá haver uma tensão que nos leve a nos fragmentarmos a nós próprios será que foi isso que aconteceu com a pessoa Raul Leal diz que é muito fingido ali mas será totalmente fingido poderá esta heteronímia não resultar desta tensão de forças interior entre entre a fruição da unidade de uma unidade um particular e a tentativa de chegar a outra unidade que ainda não que ainda não conseguiu ter que é a unidade do ser é difícil é difícil dependerá sempre do poeta digo eu e dependerá da tendência predominante se for mais se for mais ou menos poeta se for mais ou menos filósofo e se forem os dois equitativamente será que consegue será que se consegue viver esta esta dualidade sobretudo dualidade de movimentos dualidade de intencionalidade eu não sei eu confesso estas perguntas que me coloca eu devo dizer que não sei talvez seja possível talvez haja hajam poetas filósofos sem qualquer contradição interna talvez consigam concatenar muito bem o sentimento e o pensamento de um modo que ambos se suportem mutuamente porque a questão também está naquilo que podemos considerar o patológico o patológico isto é valer-se valer-se por exemplo uma pessoa emocional valer-se do pensamento para justificar a emoção e vou tentar traduzir por miúdos ou seja a utilização a utilização a instrumentalização não propriamente a vivência natural mas a instrumentalização de um meio para proporcionar o outro não sei se faz sentido ao Vasco se for isso talvez haja algum sofrimento interno tentar usar um meio para tentar conseguir outro como eu disse falo por mim quando escrevo poesia sai-me prosa por algum motivo se calhar não é a poesia que me que é o meu móbil primeiro eu se calhar em vez de procurar dedicar-me a escrever versos devia procurar estruturar o meu pensamento de outro modo agora lá está eu compreendo eu compreendo que há uma tendência em mim agora não alimento essas tendências quando elas devem ser alimentadas e talvez um dia quem sabe eu não consigo conciliar a poesia e a filosofia transforma-se o amador na causa amada por virtude de muito imaginar não tenho logo mais que desejar pois em mim tenho a parte desejada se nela está a minha alma transformada que mais deseja o corpo de alcançar em si somente pode descansar pois consigo tal alma está aliada mas esta linda e pura semideia que como um acidente em seu sujeito assim que a alma minha se conforma está no pensamento como ideia o vivo e o puro amor de que sou feito como a matéria simples busca a forma Soneto 67 Luís Vesto Camões Gostava de lhe ler um poema de Charles Bukowski intitulado Então queres ser um escritor sobre o qual depois teria todo o prazer em conversar consigo e digo-lhe já que este é um poema que me tira o sono e por vezes a vontade de escrever mas vamos a ele a tradução do poema é de Manuel Domingos e diz assim Se não sai de ti explodir apesar de tudo não o faças a menos que saia sem perguntar do teu coração da tua cabeça da tua boca das tuas entranhas não o faças se tens que estar horas sentado a olhar para um ecrã de computadores ou curvado sobre a tua máquina de escrever procurando as palavras não o faças se o fazes por dinheiro ou fama não o faças se o fazes para teres mulheres na tua cama não o faças se tens que te sentar e reescrever uma e outra vez não o faças se dá trabalho só pensar em fazê-lo não o faças se tentas escrever como outros escrevem não o faças se tens que esperar para que saia de ti a gritar então espera pacientemente se nunca sair de ti a gritar faz outra coisa se tens que o ler primeiro à tua mulher ou namorado ou namorado ou pais ou a quem quer que seja não estás preparado não sejas como muitos escritores não sejas como milhares de pessoas que se consideram escritores não sejas chato nem aborrecido e pedante não te consumas com autodevoção as bibliotecas de todo o mundo têm bucejado até adormecer com os da tua espécie não sejas mais um não o faças a menos que saia da tua alma como um míssil a menos que o estar parado te leve à loucura ou ao suicídio ou ao homicídio não o faças a menos que o sol dentro de ti te queima as tripas não o faças quando chegar mesmo a altura e se foste o escolhido vai acontecer por si só e continuará a acontecer até que tu morras ou morra em ti não há outra alternativa e nunca houve pegando neste poema existem vários tópicos que eu gostava de lançar para cima da mesa de modo a discutirmos as ideias centrais do poema o que é este algo que o escritor deve ter para que a sua escrita tenha um sentido trata-se de vocação de onde vem esta vocação é algo como que um apelo um chamamento diria divino isto que o poeta diz sobre escrever aplica-se tanto ao ser do poeta como ao ser do filósofo e lembro-me aqui de uma obra de Schopenhauer em que este filósofo alemão transmitia precisamente a mesma ideia isto é de que as ideias filosóficas são algo que não devem ser copiadas porque o mundo está cheio de ideias iguais mas pelas quais devemos esperar e se essas ideias nunca vierem ter até nós então é melhor deixarmos ser filósofos e dedicarmos a outras coisas como fez por exemplo Wittgenstein quando se dedicou à jardinagem depois de ter escrito o Tractactus deixo aqui em aberto em cima da mesa diga-me João acho que temos efetivamente aqui nestes tópicos de discussão possível pontos de confluência entre poesia e filosofia em vez de falar de poesia e de filosofia eu se calhar faria apenas a menção em obra em termos gerais óbvio em termos gerais então começando pela primeira questão o que é o que é este diálogo que o escritor deve ter para que a sua deve ter em conta para que a sua escrita tenha um sentido e também até poderia-se anexar esta questão se se trata mesmo de um de um assunto de vocação bem o que é que é este diálogo para mim é naturalidade e se calhar não há melhor vocação do que esta um nascimento por forceps é sempre um nascimento forçado e o forçado denota o contrariar de uma tendência qual é a tendência é que se manifesta pela via da expressão ou da retenção e pode-se ainda perguntar qual é o tempo habitual da gestação de uma obra meu caro certamente não são nove meses muito menos nove segundos ouso dizer não afirmar o seu tempo de gestação o tempo de gestação de uma obra é o tempo que lhe é natural podem ser talvez dez anos ou até séculos veja-se o Portugal e a monumenta histórica ainda está a ser escrita daqui eu acho que se pode aprender que a obra uma obra uma qualquer obra poética filosófica arquitetônica o que seja depende primeiro do seu material constituinte se o há em pouca ou muita quantidade se está acessível segundo da sensibilidade do autor para captar esse material de um modo mais apropriado terceiro da disposição ao ânimo do autor ou do artífice e nem me atrevo dizer de miuro na sua disposição ao ânimo para poder trabalhar esse material um quarto ponto seria da disponibilidade da disponibilidade da sua própria imaginação ou seja do imaginar para organizar esse material do modo como convier e se calhar o último ponto o quinto e último se o artífice tem se o artífice tem o gosto se gosta efetivamente de trabalhar e de verter esse material para algo de de tangível portanto partindo da base desta naturalidade eu diria que faltando um destes pontos não adiantam os restantes e daí se calhar não o faças não te atrevas para quê? para em vez de levar a gestação a cabo abortar a meio do processo faltando o gosto será que não não temos uma obra abortada faltando a imaginação não teremos uma obra abortada faltando a disposição o ânimo a obra não estará abortada também e mesmo que tenha essa disposição essa imaginação e esse gosto faltando a sensibilidade não deverá daí e peço desculpa um aborto e se houver tudo e não houver material é como se não tivesse ouvido sequer fecundação desde o início portanto de onde é que vem? não sei de onde é que vem esta naturalidade? de onde é que vem este movimento? este movimento este movimento que produz este movimento de artífice lá está e eu não quero dizer de demiuro e se calhar deveria não é? isto vem de algum lado não é? é aquela que falo-me há pouco seria um chamamento um apelo divino será que radica aí? será que todas estas produções que nós fazemos estas produções estas obras não são não são elas orações que votamos a algo que nos é superior uma oração laica por exemplo se bem que há que há que há que há poesia que há poesia religiosa lembram de São João da Cruz lembram lembram também de alguns autores será que não há esse movimento esse movimento já em si religioso de religar através de eu não quero dizer de um fetiche não se trata de um fetiche mas trata-se de uma trata-se de algo que que nos ajuda a a estruturar aquilo que não conseguimos dizer e aquilo lembro-me de Lourenço claro lembro-me de Lourenço esse silêncio original esta inacessibilidade ontológica que nós temos a nós próprios será que há alguma coisa de divino nela será que todos estes nossos movimentos que nós fazemos poéticos ou filosóficos quer todas as nossas obras todas as nossas produções todos os nossos esforços não sejam um modo não sejam um modo de nos religarmos de criarmos condições de sentido que nos ajudam que nos ajudam como uma bússola ajuda alguém que se sente perdido mas mais do que uma bússola para o escritor e tocando neste poema os pontos da filosofia e da poesia não considera que este poema parece ser quase uma espécie de moral para o escritor aquilo que o escritor deve ou não fazer ou o traçar da fronteira entre o bem e o mal porque ele diz coisas como se tu és um escritor não deves fazer isto ou para ser escritor não deves fazer isto ou se tu não tens isto tu não és escritor não há aqui uma uma neste poema um quase um traçar de uma linha de um considerar ou de uma criação de dois campos o campo do escritor e o campo do não escritor e estas são as características que tens de ter para ser escritor e essas características são naturais mas essa naturalidade é quase imposta neste poema como uma ética sim porém uma de antologia se assim dizer exatamente é isso mesmo é mesmo no sentido kantiano do dever é o que está aqui isto é o dever do escritor que é se tu não não estás imbuído nessa naturalidade se a escrita não surge em ti naturalmente então tu tens o dever de não escrever eu acho que poderá ser muito ousado muito ousado querer-se constituir qualquer tipo de deontologia acerca de qualquer tipo de obra uma obra é uma obra aqui a questão é a deontologia serve para de certo modo garantir algo estamos a garantir algo com a deontologia num qualquer num qualquer domínio profissional poderia por exemplo evocar o código deontológico médico claro que serve para dar orientações de boas práticas para que o clínico exerça uma prática que possa ser considerada eficiente e eficaz mas por outro lado também está a garantir o utente ou o doente que efetivamente precisa ter os seus direitos garantidos seja 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 ao nível da da eficiência do serviço seja ao nível da sua qualidade como é natural claro que tentando fazer o traslado de uma deontologia nesse sentido para um para para o campo vamos dizer literário ou artístico se calhar vamos ser mais genéricos para o campo artístico poderá 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 um certo desfazamento poderá 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 um certo desfazamento neste caso teríamos o autor e teríamos um leitor ou espectador e o que é que queríamos garantir aqui o que é que está o que é que está em causa exato o que é que está em causa neste poema o que é que o que é que Bukowski quer garantir ao dizer não sejas como muitos escritores se os poemas têm de ser primeiro mostrados à tua mulher ou ao teu namorado ou à tua namorada então não o faças não o faças se escreves apenas para conquistar mulheres ou homens não o faças o que é que ele está a querer garantir aqui aqui ou das duas uma ou está a querer garantir o deleite de quem usufrui da obra ou está a querer garantir neste caso querer garantir a obra no seu estatuto ontológico a verdade da obra a verdade da obra e aqui fazemos a ponto para a filosofia a verdade da obra qual é a verdade da obra qual é a verdade da obra é esta naturalidade a verdade quer dizer se nós nós quando nomeamos também estamos a partir de uma certa negação não é a verdade neste caso podemos assumir como a seção do oposto da mentira não é o que é que é mentira o que é mentira é tudo aquilo que acupulamos acupulamos aquilo que tem o potencial de verdade e que portanto adorna adorna e neste caso neste caso a mentira é como é como o pishback o pishback é exatamente isso o pishback é dar a aparência do ouro mas enfim não é ouro não é e mesmo assim é uma folha a imitar o ouro portanto temos sempre a ilusão de mas não usufruímos como se mas efetivamente não temos ou seja o ouro não está lá o ouro não está lá utilizando uma metáfora menos menos alarmante do que o pishback é como o grau de pureza do ouro o ouro tem vários graus de pureza é só juntar uma liga metálica porque o ouro em si no seu estado natural é muito maleável é muito maleável não serve para não serve não serve para a constituição de nenhum objeto é muito maleável não serve para fazer um brinco para fazer um anel não serve é preciso juntar uma outra liga metálica poderá ser cobre seja o que for para dar uma certa consistência para dar uma certa dureza claro que quanto mais liga metálica metemos menos ouro temos não é e nesse sentido pode-se dizer que tem-se um anel de ouro mas isso isso depende muito de quantos quilates aqui a questão é qual é o quilate da obra será que é isso que o Kowski está a tentar garantir o quilate da obra a questão que este poema me coloca é a seguinte estou-lhe a mostrar dois poemas certo este poema que eu estou a segurar na mão esquerda estou a ver foi escrito por alguém que quer ser escritor ele escreveu este poema com a motivação de um querer ser escritor e tem na mão direita um poema de alguém que sentiu algo que tinha de pôr no papel estão aqui os dois poemas são poemas que têm muitas características em comum lê um poema lê o outro poema sim estou a ver e agora a questão dele é qual é a diferença entre os dois poemas são os dois constituídos por palavras têm frases podem ter rimas talvez têm estrofes mas qual é aqui a diferença a diferença está no modo como ressoa ou seja o Vasco pega no poema lê lê um poema lê outro veja como é que ressoa em si e aqui também a questão está um dos autores quer ser escritor mas parece-me que o Vasco quer me dizer alguma coisa quero quero dizer que uma pessoa que quer ser escritora pode escrever um poema que ressoa em si da melhor das maneiras possíveis e a pessoa que escreve porque sente que tem que escrever também pode provocar a mesma sensação pois pode então eu acho que para mim não é no ressoar que está o ponto então diga o que é que é para mim o ponto está no fazer do poema está no fundamento de onde o poema brota ok ok aqui é aqui é portanto eu ia aí mas já atalhámos já atalhámos um grande em grande medida o percurso que eu queria tomar onde é que onde que percurso é que eu queria fazer em primeiro lugar primeiro perceber porque é que um quer ser escritora ok e o que é que esta designação de escritor significa para eu aí poderíamos ir à génese à génese desse fazer ou seja ver qual é a intencionalidade que subjaz à estruturação da obra que compõe agora aqui a questão é se os dois poemas são similares ou seja deste deste autor que quer ser escritor do outro autor que não quer ser escritor e que lhe brotou naturalmente aqui a questão é perceber se essa intencionalidade se reflete na estrutura da obra ou seja se a intencionalidade do autor altera o quilate porque eu não sei se é o caso expresso neste poema do Bukowski por acaso compreendo que seja um poema que tira o sono a muita gente não é há muita gente que quer ser escritor por exemplo aqui a questão é primeiro quem escreve escreve para quem como lhe digo no meu caso pessoal eu só me posso referir sempre ao meu caso pessoal eu quando escrevo escrevo para a gaveta escrevo para mim como organizar as ideias posso eventualmente trazer alguma coisa aluno já trouxe e eu acho que sabe disso eu acho que sabe disso agora o que é que isso significa trazer aluno para mim não significa muita coisa mas isso é para mim porque eu sei que por exemplo quando escrevo escrevo e passado algum tempo sinto a necessidade de reescrever olho e vejo defeitos e vejo defeitos ou seja o que é que eu vejo vejo que o quilato do ouro daquilo que eu fiz não está ao gosto da minha vaidade se colocarmos neste ponto o uso do ouro a vaidade o querer mostrar sei que o quilato não está nesse ponto ok tudo bem mas eu não me gosto de pensar como particularmente veidoce portanto eu aceito o que me sai com o quilato que tem agora claro que gostaria eventualmente quem usa ouro gosta de ter o gosta de usar peças com uma certa qualidade não é não vai não usa qualquer coisa tento tento pelo menos manter um certo gosto agora aqui pronto não querendo fugir não querendo fugir muito a este assunto voltando a centrar-me à questão do Bukowski se e aqui e aqui eu estou a ler o poema confesso e e estou agora preso a esta questão quando chegar mesmo à altura e se foste escolhido vai acontecer a questão é isto do foste escolhido uma uma certa predeterminação para se produzir uma determinada obra como se a obra nos fosse sussurrada ao ouvir por isso eu falava do chamamento divino do chamamento divino se me pergunta se eu acredito isto é uma pergunta muito pessoal muito pessoal seja como for vamos partir do pressuposto que as ideias andam no ar e que nós e que nós e que a inspiração é efetivamente esse fenómeno de captarmos as ideias que andam no ar foste escolhido foste inspirado estás inspirado para produzir algo seja o que for seja uma obra poética filosófica arquitetónica o que seja isto de no tom em que é colocado e escolhido parte do pressuposto que se tenha para requisitos é quase um resumindo este poema longuíssimo em duas frases quase poderíamos dizer não és tu que escolhes ser escritor é o ser escritor que escolhe a ti pode ser o caso pode ser o caso mas isso é partindo do pressuposto lá está que numa numa metarrealidade existe algo uma ideia uma ideia uma forma de escritor que depois nos molda e nos informa e nós somos e nós somos portanto esse esse resultado ou seja essa manifestação dessa ideia de escritor agora poderá ser eu admito que poderá ser uma questão de leitura eu posso ler eu posso ler este poema do seguinte modo se calhar todos nós temos esse potencial se calhar todos nós efetivamente temos temos uma cabeça não é ela não a cabeça não serve quer dizer não serve para adornar o chapéu não é nós temos uma cabeça temos uma cabeça temos agora o que é que o que é que pode não acontecer pode não acontecer é não ter essa disposição e eu aqui refiro-me àqueles cinco pontos que eu atrás enumerei uma questão é ter a disposição ter a disposição e o ânimo para poder desempenhar uma tal obra ou ter a imaginação suficiente para poder desempenhar essa obra se calhar o que eu não tenho é a vontade a disposição a disposição a vontade claro que eu estou a partir do pressuposto de que é como eu digo faltando um elemento destas características eu acredito que os outros perdem sentido porque são todos eles vitais e todos eles formam um todo sem isso eu acho que a obra não vai a ter aqui em particular se se o que está aqui a ser garantido com esta deontologia é o quilate da obra se é se é essa a questão aí aí eu consigo ver o sentido do poema consigo efetivamente ver o sentido do poema ou seja produzir uma coisa e daí eu ter tocado na questão do ressoar é uma questão de sentir o agrado geralmente costuma-se dizer aquele 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 poeta não é um bom poeta é o caso de Ferreira de Castro se não estou a enhorro Ferreira de Castro quer dizer se não estou a enhorro acho que era Ferreira de Castro escrevia poesia mas acho que é consensual no mundo literário que a sua poesia não é propriamente tragada portanto nesse sentido o ressoar o ressoar é esse efeito do quilate do ouro ou seja estar a produzir algo que depois não tem serventia ou seja que é forçado que é calculado que é previamente determinado para suscitar um efeito que depois não acontece porque a leitura do poema vai se deparar com esses atritos e acho que o vocal se que alerta sim eu quero estás a perder tempo aí sim estás a perder tempo agora se quem produz quero que seja se quem produz produz de um modo natural surge-lhe naturalmente sem sem qualquer sem qualquer entrave isso vai isso vai trazer ao de si a beleza natural daquilo que é dito e as coisas são com essa naturalidade e e poderá haver gosto poderá haver gosto em apreciar essa obra e tudo bem agora se o Kowski está está a fazer ou portanto com este poema nos entrega uma deontologia para de certo modo tentar garantir um quer dizer tentar garantir um certo modo de concepção de obras de obra neste caso de obra poética acho que efetivamente eu por aí não iria ou seja a concepção cada um concebe como quiser há quem verseja ou quem não verseja quem verseja bem ou quem não quem tenha capacidade de versificação quem não tem não que ele propriamente alude a isso no poema mas se for por aí ou seja se partindo por suposto que ele está a garantir esse modo ele diz não há outra alternativa e nunca houve não há outra alternativa e nunca houve isto de que efetivamente não há alternativa e nunca houve não há alternativa e nunca houve considerando que partindo do pressuposto e se fizermos a leitura de que há de que há esta predeterminação esta predeterminação de conceber a obra eu eu por mim mas isto é por mim eu ficaria pela questão do quilate acho que efetivamente o que sai o que sai natural é sempre melhor com maior ou menor quilate não será não será efetivamente por aí acho que o melhor gosto o melhor menos para mim o melhor gosto é produzir algo que me permita configurar a mim próprio agora se vai configurar os outros ou não acho que é acessório é o gosto as coisas cumprirem-se naturalmente porque tudo que é forçado francamente dói só onde é que a sílabo tem dez versos como diria o senhor de la palice tamanha lógica pode ser uma batata como diria o coelho a pequena alice há ainda muito por descobrir em tudo aquilo que já sabemos mesmo que o sol não esteja parado mesmo que a lua não seja a fingir e quando penso que chego ao outro lado é ainda o mesmo que estou a ver ou se entro no mar da tranquilidade o temporal não me dá tempo para o ver um barco em terra uma carroça no mar são os imprevistos com que temos que contar lógica Nuno Júlio para terminar fale-nos um pouco dos seus projetos futuros por que caminhos pensa levar a sua investigação filosófica que lugar para a poesia no seu percurso intelectual tenho aqui duas perguntas particularmente complicadas muito complicadas é por isso que eu cá estou e está muito bem meu caro está muito bem projetos futuros o meu projeto futuro é ser eu próprio e eu confesso que não sei quem possa vaticinar melhor sobre material opaco confesso que não sei eu tento se o passado está repleto de brumas e às vezes é difícil ter que passar por elas para poder invocar alguma memória o futuro é completamente opaco completamente opaco a investigação filosófica vai-me levar onde tiver que me levar um passo de cada vez configurando sempre o meu pensamento esperando sempre esperando sempre que este pensamento não fique abortado quero levar a gestação até ao fim até ao fim quero ter um bebê nos braços quero ter um bebê nos braços agora sempre um passo de cada vez e o lugar da poesia no meu percurso intelectual a vida para mim eu aprendi a viver a vida poeticamente viver a vida para lá dos seus determinismos procurando situá-la nesse silêncio original nessa impronunciabilidade uma pronunciabilidade que impronunciabilidade que que me revela para lá daquilo que eu posso importar a mim mesmo e a filosofia a filosofia tem sem dúvida um papel muito preponderante em refletir aquilo que eu preciso de ver caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio espero que tenham gostado deste episódio especial na companhia do pensamento e da poesia escolhida pelo João Pedro Barbosa foi um gosto recebê-lo mais uma vez agradeço imenso ter aceitado o meu convite eu que agradeço em primeiro lugar o termo feito este convite estou-lhe bastante grato por ter disponibilizado este tempo para conversar um pouco comigo um abraço grande muito obrigado e seguramente teremos mais oportunidades para continuar a pensar e a refletir sobre estes temas por fim cumpre-me dedicar este episódio à memória do professor Paulo Tunhas professor de filosofia meu e do João do departamento de filosofia da faculdade de letras da universidade do Porto e que faleceu recentemente este episódio em sua homenagem e assim me despeço caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio até ao próximo episódio e que a poesia seja sempre convosco e que a gente devea e que a gente deve-se tchau tchau e que a gente deve-se